e retorna o mais rápido possível. Estão suspensos os nossos trabalhos desta reunião. Obrigado. Considero aprovado e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber, discutir e votar proposições constantes da pauta. Vem à mesa, requerimento do deputado Ana Paula. E requer que seja retirado de pauta os projetos de lei 533, 795, 540, 21, 49, 310. Vamos colocar em votação o requerimento de retirada de pauta. Vamos colocar em votação. Vamos ouvir o deputado Celise da Viola, como vota o requerimento proposto pelo deputado Ana Paula. Vota sim, presidente. Deputado Guilherme, como vota. Perdão, senhor presidente, eu posso verificar o que era no momento? Eu não consegui. Fique à vontade, a vossa excelência. Senhor presidente, os projetos 533, 795, eles estão retornando de vista, depois de, me parece, um tempo suficiente para que eles possam ser analisados e apreciados. A gente está na última reunião do ano, significa dizer que a gente está abrindo mão de tratar dessas pautas que já estão em tramitação nessa comissão e que já foram objeto do nosso trabalho. Perfeitamente. Eu quero manifestar... A razão pela qual eu voto contrariamente ao requerimento apresentado. Perfeitamente. Talvez eu não tenha explicado, manifestado a vossa excelência, os requerimentos citados por vossa excelência e constantes do pedido do requerimento já fazem parte de requerimento de retirada de tramitação, conforme já protocolo apresentado a essa nossa comissão, que eu passo ao conhecimento de vossa excelência. Os projetos já foram retirados de tramitação junto à mesa de diretora. Em decorrência disso, o requerimento é para ser retirado de pauta, uma vez que o plenário já recepcionou os requerimentos de tramitação. Eu recebi aqui, senhor presidente, o requerimento de retirada de tramitação do projeto 533, em duas vezes, mas não dos projetos 795 e 310, que também são objeto aqui do pedido de retirada de pauta formulado pela colega Ana Paula Siqueira. Vamos suspender os trabalhos, então? Um minutinho. Deputado Charles, como vota? Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis, como vota? Pode sim, presidente. Deputado Bruno Enger, como vota? Deputado Guilherme, como vota? Senhor presidente, especialmente pelo projeto 310 de 2019, ele já está na vista concedida para o representante do bloco de oposição, bloco Democracia e Luta, salvo o melhor juízo há mais de seis meses. Eu acho que é tempo mais do que suficiente para que a matéria seja analisada, estudada e preparada para o debate com os colegas aqui nessa comissão. não vejo razões para a sua retirada. Em relação aos demais, que já houve a retirada de tramitação, também não é necessário retirar de pauta uma vez que o projeto foi retirado de tramitação. Eu voto não, senhor presidente. Perfeitamente. Como vota o deputado Ana Paula? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Bruno Enger? Deputado Bruno Enger, como vota? Deputado Bruno Enger. Deputado Bruno Enger, como vota? Palavra de V. Exª. Como vota o requerimento de retirada de pauta apresentada pela deputada Ana Paula? V. Exª. Me ouve? Deputado, seu áudio está desligado. Pronto. Agora sim, deputado. Como vota a V. Exª. Deputado Bruno Enger, como vota? resolvindo a V. Exª. Como vota a V. Exª. Deputado Bruno Enger. Acho que o seu áudio está desligado. O áudio de V. Exª. Como vota a V. Exª. Andar pelo chat, como vota a V. Exª. É possível? V. Exª. Está nos ouvindo? Não está me ouvindo. V. Exª. Estou vendo que a V. Exª. Está fora aí. Não está acompanhando. Não está acompanhando. Deputado Bruno, vota não. Ele está solicitando que a assessoria da casa abra o microfone dele, o áudio dele, que está desligado. É o que ele está reclamando aqui, o dele está aberto. Pedimos, por favor, a sua previdência. Deputado Dalmo, vota sim. Decorrência, inclusive, encerra essa discussão. Vamos colocar em votação. Está aprovada a votação. Com voto, não. Do deputado Guilherme. E o deputado Bruno Enger, não. Não. Requerimento deste presidente Dalmo Ribeiro para que seja passeado em segundo lugar o projeto 2100 do deputado Noraldino Júnior. Este é o requerimento de inversão de pauta. Como vota o deputado Celise Laviola. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Guilherme. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Charles. Voto sim, presidente. Como vota a deputada Ana Paula. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Zé Reis. Só uma dúvida, presidente. De quem é o requerimento? De minha autoria. Inversão de pauta. Um projeto do deputado Noraldino Júnior. Que a pauta está no fim. Passamos para o segundo lugar. Sim. Pode sim. Perfeitamente. Deputado Bruno Enger. Liberar o som do deputado, por favor. Está liberado o som de Vossa Excelência aqui na mesa, deputado. Deputado Bruno Enger. Eu voto sim, senhor presidente. Perfeitamente. Estão... Agradeço, então. Está aprovado o requerimento de inversão de pauta. Em decorrência desta inversão, vamos, então. Discussão e votação do parecer, senhor, senhor, proposições sujeito à apreciação do plenário. Temos na mesa proposta de emenda à Constituição 53, que altera os artigos 31, 61, 65, 134, 137, da Constituição de Estado. E acrescenta dispositivo no ato de disposições transitórias constitucionais. De autoria do delegado Eli Grilo, a quem queremos agradecer honrosa a presença de Vossa Excelência, consulta o relator, deputado Zé Reis, se está em condições a emitir o parecer nesta oportunidade ou fará prazo regimental. Sr. Presidente, demais colegas, farei e emitirei o meu parecer, presidente. Perfeitamente. Com a palavra, Vossa Excelência, para proferir o parecer. Parecer a proposta de emenda à Constituição nº 53, de 2020, de autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa, e tendo como primeiro signatário o grande e dedicado deputado Eli Grilo. Nessa oportunidade, Sr. Presidente, a proposição e análise pretende, em síntese, alterar e acrescentar dispositivo no texto constitucional estadual para prever o que prevê-lhe no âmbito do Estado de Minas Gerais. Notadamente, sobre a sua subalgo governador do Estado, por revisão de lei orgânica e avaliação de desempenho para fins de promoção e progressão na carreira sujeita às regras especiais. A proposição ainda, a inclusão do chefe de polícia penal na componente do Conselho de Defesa Social, bem com o departamento, por fim, que estabelece que o quadro de servidores da polícia penal seja preenchido por concurso público. Ela seja estruturada em carreira, as promoções se obedecerão aos critérios alternados de atividade e merecimento, ela será dirigida por policial penal em atividade na classe final da respectiva carreira, possuindo o bacharelado no curso de Direito, sendo-lhe assegurada autonomia administrativa. Sob o ponto de vista da propositura, a proposta da emenda compatibiliza-se com o disposto do artigo 64 da Constituição do Estado. Além disso, a matéria constante na proposição não foi rejeitada ou a vida prejudicada na sessão legislativa vigente. Atendendo, assim, o disposto do artigo 5º do artigo 64 da Constituição do Estado. Do mesmo modo, não há ofensa ao disposto ao parágrafo 2º do referido ao artigo 64, que veda a emenda à Constituição de Estado de Sítio, Estado de Defesa ou Intervenção Federal. Ademais, afere-se que o conteúdo da proposição da emenda não é um objetivo de abolir ou suprimir as cáusulas pedras previstas no artigo, no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição da República. Nota-se que o intuito da proposta é a atualização do texto constitucional estadual à luz das recentes modificações promovidas na Constituição da República decorrente da emenda constitucional nº 104, de 4 de dezembro de 2019, que alterou o inciso D14 do caput, artigo 21 do parágrafo 4º do artigo 22 e do artigo 144 da Constituição da República, para criar as políticas penais federais, estaduais e distritais. Entretanto, em se tratando de poder constituinte decorrente à jurisprudência pacífica no Supremo Tribunal Federal, entende que os Estados-membros devem observar as regras da iniciativa do processo legislativo, também com relação às emendas constitucionais, em respeito ao princípio da simetria e de modo a evitar a configuração de fraude constitucional por ofensa e separação dos poderes. Nesta mesma estreita, senhor presidente, considerando, portanto, que compete privativamente ao governador do Estado criar o cargo na estrutura administrativa estadual, bem como dispor sobre a organização da composição do Conselho de Defesa Social. E na administração do Departamento Penitente do PEM, padecem de vista de iniciativa, razão pela qual devem ser suprimidas nesta proposta. É importante registrar que a carreira de policial penal, com previsão dos seus cargos de estrutura hierárquica, ainda necessita ser regulamentada pelo chefe do Poder Executivo, por hora, do governador Romeu Gelo. Pelo exposto, apresentamos o final deste parecer, substitutivo número um, para proceder às correções de técnica legislativa, subrimir os vícios apontados e acrescentar outros dispositivos à nossa Constituição que necessitam ser alterados em simetria com as modificações ocorridas no texto da nossa Constituição Federal. Desta forma, opinamos pela juridicidade, pela constitucionalidade e legalidade na proposta da emenda à Constituição nº 53 de 2020, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. O substitutivo nº 1 ficará que altera os artigos artigos 61, 61, 65, 66, 36 e 137 da Constituição do Estado, acrescenta-lhe os artigos 143-A e 143-D de dado. O artigo 1º, o parágrafo 5º do artigo 31 do inciso 12 do artigo 61 do inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 65 e a linha F do inciso 3 do capítulo 66 do artigo 66 da Constituição do Estado, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 5º, dentro do artigo 31, avaliação de desempenho dos integrantes da Polícia Civil e da Polícia Penal para efeito de promoção e progressão nas respectivas carreiras, obedecerá as regras especiais. Já o artigo 61 receberá o inciso 12 organização do Ministério Público, a Advocacia do Estado, a da Defensoria Pública, o Tribunal de Contas, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Penal, perdão, e dos demais órgãos da administração pública. Já o artigo 65, parágrafo 2º, receberá o inciso 4, as leis orgânicas do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, da Polícia Civil, da Polícia Penal, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar. O artigo 66, em seu inciso 3, letra F, a organização da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Penal e dos demais órgãos da administração pública respeitando a competência normativa da União. O artigo 2º, fica agradecido do artigo 136, da Constituição do Estado, penal, dentro do artigo 136. Artigo 3º, o artigo 137, da Constituição do Estado, passa a decorar com a seguinte redação. Artigo 137, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal, subordinam-se ao governador do Estado, de mesmo. Agradecidos a Constituição dos Estados, a seguintes artigos 143-A, D, o artigo 143-A, a Polícia Penal, incube a segurança, o artigo 143-B, o concorso de provas ou de provas e títulos. Artigo 143-C, a Polícia Penal vai estruturada em carreiras e as promoções, obedecerão os critérios da lei. alternado, ex-D, a Polícia Penal, dotada de autonomia iniciativa, será dirigida por policial penal em atividade que esteja na classe final da respectiva carreira e seja bacharel em direito. Artigo 5º, esta emenda, a Constituição, entreviu na data de sua publicação. É o que temos, senhor presidente, na oportunidade, já reiterando todos os signatários, e em especial o Elir Grilo, e em especial também o colega Zé Guilherme, que vejo aqui presente nesse momento. Muito obrigado e o que temos para apresentar. Muito obrigado, vossa senência. Para discutir o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, até pela ordem que eu gostaria de falar, a leitura da parte na auto-substrutiva ficou picada na parte dos artigos 143-A, B, C e D. Eu tenho cópia já aqui, se os colegas quiserem, eu posso proceder à leitura. O relator fez a gentileza de me disponibilizar antes. Se estiverem todos já confortáveis com isso, a gente pode prosseguir a discussão. Mas, querendo, é só para avisar eu tenho cópia e posso proceder à leitura do que ficou o texto. Perfeitamente. Consulto os colegas se desejam, neste momento, ter em mãos ou parecer, já por escrito. Se tem necessidade, se algum colega desejar, fique inteiramente à disposição. Continua em discussão. Para discutir o autor da proposta, o deputado doutor Eli. Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é uma honra muito grande matar a saudade de todos vocês nessa casa. Aqueles que eu encontrei hoje, a gente consegue ainda ver, nos olhares, a alegria de encontrar os companheiros. Eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência por ter se desdobrado, batalhado, enfrentado alguns problemas para colocar esse projeto em discussão na CCJ. E eu gostaria de agradecer o nobre colega José Reis, que trabalhou incansavelmente, junto com toda a sua assessoria, em busca de um resultado que pudesse ser satisfatório a todos nós, mas, principalmente, aqueles homens e mulheres que pertencem hoje à nossa gloriosa Polícia Penal, que têm sido alvos constantes de extermínio. Nós temos assistido, não existe hoje, pelo menos no Estado de Minas Gerais, quem morre mais em razão da atividade policial do que a Polícia Penal. Nós sabemos do risco que todos eles correm quando estão dentro do sistema prisional e quando estão lá fora da mesma forma. Eu acho que essa casa, essa comissão, neste momento, traz um reconhecimento e uma oportunidade para que essa classe da Polícia Penal, nova, mas já promissora há muitos e muitos tempos, porque já exercia essa função através de outra nomenclatura. Mas agora, como policiais penais, terão a oportunidade de exercer atividade com mais tranquilidade. E o reconhecimento dessa casa, da organização da carreira, da organização da vida de todos eles, homens e mulheres, que são, hoje, os gladiadores dos tempos modernos, que enfrentam no dia a dia a criminalidade dentro e fora do sistema prisional. Então, eu agradeço muito, senhor presidente, agradeço aos colegas que puderem dar continuidade a essa PEC para que ela possa ser discutida nas outras comissões que nós teremos. E aí, sim, algumas adaptações necessárias, deputado Guilherme, algumas modificações, a gente, com toda certeza, nós iremos discutir para ver o melhor caminho a ser seguido. Mas eu agradeço a todos os deputados que estão aqui e que possam aprovar essa PEC no dia de hoje. Muito obrigado, Vossa Excelência. A presidência registra também com muito prazer a presença do ilustre deputado Zé Guilherme. Obrigado pela participação. Vamos continuar em discussão ou parecer. Continua em discussão. Continua em discussão. Deputado Bruno Engel para discutir. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, quero apenas parabenizar o deputado Eli Grilo, primeiro signatário dessa PEC. Parabenizar também o Zé pelo excelente relatório que produziu aqui nessa comissão e dizer que essa é uma pauta que para nós que lidamos com a área da segurança pública nos é muito cara. É importante esse reconhecimento da polícia penal por parte dessa casa legislativa. É importante que nós da Comissão de Constituição e Justiça possamos aprovar esse parecer que eu tenho certeza que vai culminar na aprovação desse projeto. Vai ser aprovado na comissão da PEC e será aprovado também em plenário. Então, fica os parabéns ao delegado Eli Grilo. os parabéns também ao deputado Zé Reis pelo projeto e pelo relatório respectivamente já adiantando que votarei favoravelmente ao mesmo. Muito obrigado Vossa Excelência. Encerra-se a discussão. Vamos então à votação do projeto. Como vota a deputada Celise Laviola? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Guilherme? Voto sim, senhor presidente. Deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Charles, como vota? Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis, como vota? Deputado Zé Reis, como vota? Deputado Zé Reis, vota sim, presidente. Deputado Bruno Engo, como vota? Voto sim, senhor presidente. Muito bem. Deputado Dalmo Ribeiro, vota sim. então está aprovado o parecer. Tá, vou lá. Com as homenagens ao deputado e ao deputado doutor Eli Grilo. Presidente. Pois não? Declaração de voto? Declaração de voto. Deputada Ana Paula, com a palavra Vossa Excelência para a declaração de voto. Primeiro, quero dizer que votei sim, quero parabenizar aqui o deputado Eli Grilo pela apresentação da PEC, da qual também assino conjuntamente com os demais colegas e colegas deputados. Parabenizar o Zé Reis pela brilhante apresentação do substitutivo, mas dizer que há ainda necessidade de incluir juntamente com essa discussão dos agentes penitenciários, inclusive categoria que eu realmente acho que merece muito todo o nosso respeito, toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado através da construção da legislação. mas pedir observância para que na comissão especial nós possamos também considerar aí as categorias que dizem respeito e que fazem menção ao trabalho de ressocialização. Estou falando dos psicólogos, assistentes sociais, técnicos e auxiliares que vão colaborar com o processo de ressocialização dos nossos privados de liberdade. Só esse acréscimo, acho que nós avançamos muito com a aprovação dessa PEC, era muito importante que ela fosse aprovada ainda neste ano e fechar a CCJ com essa aprovação é motivo de muita expectativa para que possamos realmente atender a essa categoria e organizar aqui no Estado. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, V. Exª. Continuando a nossa pauta em virtude... Eu gostaria de fazer uma declaração. Ah, pois não, declaração de voto do deputado Serias da Viola. Gostaria também de parabenizar a doutora Eli, parabenizar o relator, o deputado Zé Reis, todos vocês, nossos colegas aqui dessa comissão. Dizer da importância dessa PEC com relação aos profissionais da Polícia Penal, o momento que eles vêm vivendo, a situação de trabalho deles e a gente dá um passo à frente para auxiliar esses profissionais a importância que tem. E a nossa comissão aqui, a CCJ, com os estudos necessários, como o deputado Guilherme achou necessário aprofundar mais. Isso é muito válido, porque aí, quando o projeto vem, quando o parecer vem, vem realmente em condições reais da gente fazer um trabalho e mostrar que podemos atender esses profissionais. Então, eu gostaria de parabenizar o autor, parabenizar o relator e, principalmente, os policiais penais que são beneficiados por essa PEC aqui nesse momento. Obrigada, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Em virtude da inversão de pauta, vamos chamar o projeto 2100 de autorismo do Lúcio Deputado Noraldino Júnior, a quem queremos agradecer, honrosa a presença. Dispõe sobre a contratação de brigadistas temporários por tempo determinado para atender a necessidade temporária desse excepcional ao interesse público. Relator, deputado Charles Santos, consulte-se, Vossa Excelência, está em condições a emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, agradecemos. De autoria do deputado Noraldino Júnior, a quem também quero cumprimentar e agradecer pela presença, o projeto de lei em tela dispõe sobre a contratação de brigadistas temporários por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O projeto tem por escopo autorizar o Instituto Estadual de Florestas, IEF, a contratar brigadistas para combater e prevenir incêndios florestais por prazo não superior a seis meses. Nos termos da justificação do autor, os incêndios se intensificam com a diminuição das chuvas, o que ocorre normalmente entre os meses de junho a novembro de cada ano. Esta realidade cria para o combate aos incêndios florestais uma sazonalidade específica que configura a temporalidade de grande parte das ações que são implementadas. Ainda de acordo com a justificação que acompanha a proposta, o dispositivo legal que fundamentava a contratação temporária de brigadistas foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, fato que impediria a contratação de pessoal para o ano de 2021. De fato, alguns dispositivos da Lei 18.185 de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição da República, foram declarados inconstitucionais pelo TJMG em sede da ação indireta de inconstitucionalidade. Houve, no entanto, a modulação temporal dos efeitos da supracitada decisão judicial determinada no julgamento dos embargos declaratórios, a fim de conferir prazo para que o Poder Executivo Estadual corrija os problemas levantados na decisão. Esse prazo, a princípio, se encerra em 1º de fevereiro de 2021. Feitas essas considerações, passamos à análise do projeto nos limites de nossa competência regimental. A proposição dispõe sobre matéria afeta à administração pública estadual, tendo fundamento, portanto, o princípio autonômico insculpido nos artigos 18 e 25 da Constituição da República. Neste caso, cada entidade da federação possui autonomia para a definição das hipóteses de excepcional interesse público que justificariam a realização de contratação temporárias de pessoal. Saliente-se que julgamos urgente a aprovação do projeto em razão da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo TJMG e da modulação temporal dos efeitos da decisão judicial determinada no julgamento dos embargos declaratórios, cujo termo final a princípio é 1º de fevereiro de 2021. Por fim, sugerimos o substitutivo número 1 transcrito ao final com a finalidade de adequar o texto da proposição à técnica legislativa. Em fase do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 2100 de 2020 na forma do substitutivo número 1 a ser redigido. Substitutivo número 1 dispõe sobre a contratação de brigadistas pelo Instituto Estadual de Florestas, IEF, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica o Instituto Estadual de Florestas, IEF, autorizado a contratar brigadistas por prazo não superior a seis meses para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Parágrafo único. A contratação a que se refere o CAPUT tem por objetivo o desenvolvimento de ações de prevenção e combate a incêndios florestais. Artigo 2 é admitida uma única prorrogação por igual período do prazo a que se refere o CAPUT do artigo 1 desde que devidamente justificada. Artigo 3 o brigadista contratado nos termos do artigo 1 poderá ser recontratado desde que respeitado o interstício de seis meses após o encerramento da contratação anterior e mediante novo processo seletivo observado o disposto nos artigos 2 e 4 artigo 4 o recrutamento dos brigadistas a serem contratados nos termos desta lei será feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação prévia inclusive no órgão oficial de imprensa do estado parágrafo único a exigência de processo seletivo prevista no CAPUT não se aplica ao atendimento de necessidade decorrente de calamidade pública artigo 5 esta lei entra em vigor na data de sua publicação este ao parecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão e vamos ouvir o autor do projeto que nos dá honra de estar aqui conosco neste momento deputado Noraldino Júnior senhor presidente Dalmo Ribeiro deputados que acompanham essa importante comissão nosso querido relator eu agradeço a celeridade na apreciação desse projeto muito importante para o estado nós que vivenciamos aí neste ano a tristeza de verificar e de compartilhar com os amigos as queimadas que ocorreram não só no estado de Minas Gerais mas também em outros estados e o que é responsabilidade do nosso estado do IEF que é a prevenção e o combate ao incêndio nas unidades de conservação de responsabilidade do estado sem os brigadiças não há como o estado desenvolver essa importante atividade de preservação do nosso patrimônio cultural e patrimônio ambiental e por ser diferente do PL 2150 que prevê uma prevê contratação temporárias em espaços de tempos diferentes desse projeto o que seria para o estado na condição financeira um gasto a mais se nós tivéssemos que contratar os brigadistas de acordo com o projeto 250 por um período de um ano e análise do IEF prevê que por seis meses dá para poder fazer até nós aumentamos um pouco esse prazo de contratação em comparação ao período ao ano passado para que os brigadistas também possam trabalhar na prevenção dos incêndios nas nossas unidades de conservação por isso presidente Dalmo Ribeiro agradeço a vossa excelência agradeço ao nosso querido relator Charles muito obrigado pela agilidade pela compreensão nosso deputado Guilherme Ana Paula nosso deputado Celise muito obrigado por essa compreensão esse projeto é muito importante para que o IEF tenha assim em 2021 também condições para a contratação dos brigadistas sem esse projeto as nossas unidades de conservação não teriam como ser protegidas desses incêndios que pela nossa mudança pelas as últimas ocorrências nós temos verificado não só no Estado de Minas Gerais mas no Brasil inteiro essa grande tristeza das queimadas principalmente nas nossas unidades de conservação muito obrigado a todos pela essa sensibilidade muito obrigado vossa excelência continua em discussão o parecer encerra-se a discussão vamos agora em votação como vota o parecer a deputada Celise Laviola voto sim presidente deputado Guilherme como vota voto sim presidente deputada Ana Paula voto sim presidente deputado Charles voto sim senhor presidente deputado Zé Reis como vota deputado Zé Reis como vota o parecer deputado Zé Reis como vota o deputado Bruno Enger como vota deputado Zé Reis vota sim ele como vota o deputado Bruno Enger deputado vota sim Gustavo está protegido voto sim presidente perfeitamente deputado Dauno Ribeiro vota sim assim aprovado o parecer parabenizando o autor deputado Noraldino Júnior que se encontra conosco vamos chamar o projeto 5.440 deputado Luiz Humberto Carneiro altera a lei 21.972 de 21 de janeiro de 2016 situação em reunião anterior foi concedida vista do parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 a deputada Ana Paula Siqueira sendo relator da matéria o deputado Guilherme da Cunha continua em discussão ou parecer encerra-se a discussão vamos agora em votação como vota deputada Celise da Viola eu voto sim acompanhando o relator presidente deputado Guilherme como vota voto sim presidente deputada Ana Paula como vota voto sim presidente deputado Charles como vota voto sim senhor presidente deputado Zé Reis como vota deputado Zé Reis vota sim deputado Bruno Engre como vota acompanha o relator senhor presidente perfeitamente deputado Dalmo também acompanha o relator aprovada a proposição passamos agora ao projeto de lei 4.845 deputado Carlos Henrique autoriza o poder executivo do ar ao município de Adolfo Adolfo Dutra o imóvel que especifica sendo o relator deputado Guilherme da Cunha quem consultamos se está em condições de emitir o parecer senhor presidente eu tenho um requerimento a apresentar procedo a leitura se assim me permitir perfeitamente o deputado que se subscreve na condição de relator do projeto de lei número 4.845 de 2017 autoria do deputado Carlos Henrique que autoriza o poder executivo do ar ao município de Astolfo Dutra o imóvel que especifica requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que considerando a manifestação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG envie-nos um memorial descritivo da área a ser desmembrada indicando a partir de levantamento topográfico suas coordenadas geográficas em atendimento ao que estabelecem as normas da ABNT ressalto que conforme consta a nota técnica número 57 de 2020 da CEPLAG a área a ser doada ao município de Astolfo Dutra perfaça o total de 7.665,02 m² a ser desmembrada de imóvel maior cuja área total é de 10.025 m² sala das comissões dia 9 de dezembro de 2020 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação a proposta requerida pelo seu relator deputado Celise como vota voto sim deputado Charles como vota voto sim deputado Ana Paula voto sim deputado Guilherme voto sim deputado Zé Reis como voto voto sim deputado Bruno como vota voto sim senhor presidente aprovada o requerimento proposto pelo seu relator senhor presidente lhe pedi licença pela ordem só um minuto para pedir autorização para retirar a máscara quando for proceder a leitura porque está embaçando meus óculos ou eu fico sem enxergar ou eu fico sem máscara mas eu só para tranquilizar os colegas recebi minha mãe convalescendo de uma cirurgia na minha casa na semana passada e fiz aquele teste do IgG antes de recebê-la e deu reagente então eu estou imunizado já tive Covid estou imunizado vai ser seguro isso só para esclarecer os fatos temos melhoras fica à vontade deputado temos agora o projeto de lei 351 deputado Gustavo Valadares expõe sobre a campanha adote uma área esportiva relator deputado Bruno Enger consulta se vossa excelência está em condições de mentir ou parecer deputado Bruno Enger sim senhor presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado Gustavo Valadares a proposição em epígrafe dispõe sobre a campanha adote uma área esportiva o projeto de lei e exame institui no âmbito do estado a campanha adote uma área esportiva a campanha será promovida junto às indústrias e aos estabelecimentos comerciais e de ensino particular visando a conservação dos ginásios estádios campos de futebol quadras esportivas e poliesportivas com relação a repartição constitucional de competências ressaltamos que o tema de esporto está relacionado no inciso 9 do artigo 24 da constituição da república como competência concorrente o que significa que cabe à união estabelecer normas gerais e ao estado suplementar a legislação federal com vistas a atender suas peculiaridades além disso não há reserva de competência no artigo 66 da constituição do estado o que permite a iniciativa do legislador estadual para apresentar proposição sobre a matéria a elaboração e a execução da campanha plano ou programa administrativo são atividades inseridas no rol de atribuições do poder executivo detentor da competência constitucional para realizar tais ações de governo dessa forma embora não seja matéria de lei a instituição de campanha com o intuito de incorporar a preocupação do autor com o incentivo das áreas esportivas pela iniciativa privada e visando a consolidação de nossa legislação entendemos mais adequado inserir tal comando na referida lei 15.457 de 12 de janeiro de 2005 como diretriz para a implementação da política pública no que diz respeito especificamente a infraestrutura física razão pela qual apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste parecer em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 351 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei 15.457 de 12 de janeiro de 2005 que institui a política estadual de desporto assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica acrescentado ao inciso 2 do artigo 4 da lei 15.457 de 12 de janeiro de 2005 a seguinte alínea H incentivar a conservação pela iniciativa privada mediante contraprestação a ser definida em regulamento de áreas destinadas a prática desportiva artigo 2 essa lei entra em vigor na data de sua publicação este é o parecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão vamos agora em votação como vota deputado selize la viola eu voto sim presidente deputado guilherme como vota voto sim presidente deputado ana paula como vota voto sim presidente deputado charles como vota voto com relator senhor presidente deputado zé reis como vota voto sim deputado bruno como vota voto sim senhor presidente perfeitamente dalmo também acompanha o relator está aprovada à proposição. Passaremos agora o projeto de lei 703 do deputado João Leite, que cria política de prevenção ao câncer de pele, só o amigo da infância com atividades ao estar extracurricular no ensino fundamental. Relatora, deputada Ana Paula Siqueira. Consulto se V. Exª tem condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, V. Exª. De autoria do deputado João Leite, a proposição em epígrafe cria a política de prevenção ao câncer de pele, só o amigo da infância, como atividade extracurricular no ensino fundamental. A proposição em tela cria a política de prevenção ao câncer de pele, só o amigo da infância, como atividade extracurricular do ensino de educação fundamental, que consiste na organização de palestras e envio de material gráfico ao corpo docente das redes de ensino fundamental, pública e particular, para orientação quanto à prática da exposição solar na infância e adolescência. Nos termos do artigo 3º, as palestras deverão ser ministradas por entidades representativas da classe médica de dermatologia, oficialmente reconhecidas pela Associação Médica Brasileira e profissional da área devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina como especialistas. Por fim, o artigo 4º estabelece que as medidas previstas têm por finalidade combater a incidência do câncer de pele na vida adulta, capacitar profissionais da área de educação para educar crianças quanto à exposição solar de maneira correta, estabelecer um vínculo entre a escola e os pais na prevenção da doença e promover a participação da população em ações sociais destinadas à orientação sobre a exposição solar. Como se vê, a proposição adentra domínio institucional próprio do Poder Executivo. Com efeito, as atividades legislativas caracterizam-se essencialmente pela edição de normas gerais e abstratas, e não pela referência a medidas e ações concretas de natureza tipicamente administrativa, as quais devem ser realizadas conforme o juízo discricionário de convivência e oportunidade ao cargo do Poder Executivo. Por outro lado, o Estado está habilitado a legislar sobre a matéria na via da legislação concorrente, conforme preceitua o artigo 24, do inciso 12 e 15 e da Constituição da República a seguir transcritos. Artigo 24. Compete a União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre inciso 12, Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde. Inciso 15, Proteção à Infância e à Juventude. Assim sendo, apresentamos ao final do parecer substitutivo com o fito de estabelecer princípios e diretrizes para as ações do Estado voltadas para a conscientização dos alunos sobre a prevenção e o tratamento do câncer de pele nas escolas da rede pública do ensino do Estado. Por fim, ressaltamos que, feito o exame pela admissibilidade da proposição, cabe à próxima comissão a análise relacionada ao mérito da matéria, aprofundando-se o estudo dos aspectos de oportunidade e adequação das medidas propostas pelo projeto. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei de número 703 de 2019, na forma do substitutivo número 1, apresentado a seguir. Substitutivo número 1. Estabelece princípios e diretrizes para as ações do Estado voltadas para a conscientização dos alunos sobre a prevenção e o tratamento do câncer de pele nas escolas da rede pública do ensino do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, as ações do Estado voltadas para a conscientização dos alunos sobre a prevenção e o tratamento do câncer de pele nas escolas da rede pública do ensino do Estado de Minas Gerais, atenderão ao disposto nessa lei. Artigo 2º, A implementação das ações a que se refere o artigo 1º observará os seguintes princípios e diretrizes. 1. O incentivo à realização de palestras ou de debates para divulgar informações a respeito das ações de conscientização dos alunos sobre a prevenção e o tratamento de câncer de pele. 2. A participação dos alunos e profissionais das áreas de educação e de saúde na formulação e na implementação das ações governamentais a que se refere o artigo 1º. 3. A prioridade no desenvolvimento e distribuição de material informativo sobre a doença. 4. O incentivo à realização de parcerias entre o poder público e a sociedade mineira de dermatologia. 5. A promoção da continuidade das ações de conscientização dos alunos sobre a prevenção e o tratamento do câncer de pele. Artigo 3º. As ações do Estado a que se refere o artigo 1º terão os seguintes objetivos. 1. Informar os alunos sobre a prevenção e o tratamento do câncer de pele. 2. Capacitar profissionais da área da educação para ministrar palestras sobre a prevenção e o tratamento do câncer de pele. 3. Estabelecer um vínculo entre a escola e os pais na prevenção da doença. 4. promover a participação da população em ações sociais destinadas à prevenção e ao tratamento do câncer de pele. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Este é o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação, em discussão, o parecer. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Vamos agora, em votação, o parecer. Quero ouvir como vota a deputada Celise Laviola. Eu voto sim, com a relatora, presidente. Deputado Guilherme, como vota? Acompanhe a relatora. Como vota o deputado Charles? Também voto sim, senhor presidente. Deputada Ana Paula. Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis, como vota? De acordo. Deputado Bruno Enger, como vota? Voto sim, senhor presidente. Perfeitamente. Dalmo Ribeiro, também vota sim. Aprovado o parecer. Vamos, prosseguindo agora, o projeto de lei 993 do deputado Sargento Rodrigues estabelece diretrizes para a implementação de ações de proteção de defesa civil nas escolas da rede pública privada no ensino do Estado. Relatora, deputada Ana Paula Sequeira. Consulto se, vossa excelência, está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. A palavra, vossa excelência. A proposição em análise estabelece diretrizes para as ações de proteção e defesa civil nas escolas das redes públicas e privadas do ensino do Estado. Entre elas, destacamos incentivo a pesquisas, realização de campanhas educativas sobre as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e à defesa civil, participação da sociedade civil e articulação entre os sistemas municipais e estadual de ensino e a coordenadoria estadual da defesa civil. Na implementação das ações de proteção e defesa civil. De acordo com o projeto, na implementação das diretrizes mencionadas, competirá ao poder público incentivar a inclusão dos princípios da proteção e da defesa civil nos currículos escolares, bem como a realização de palestras ou de debates para divulgar informações a respeito das ações de proteção e de defesa civil, entre outras ações previstas no artigo 2º da proposição. de acordo com o autor, o projeto está em consonância com o conteúdo da lei federal número 12.608 de 2012, que institui a política nacional de proteção e defesa civil, na medida em que tem por finalidade implementar noções referentes à defesa civil nas escolas das redes públicas e privadas do ensino do Estado. O artigo 2º, da Carta Mineira estabelece como objetivos prioritários do Estado criar condições para a segurança e a ordem públicas. O artigo 133 determina que a defesa social, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos organiza-se de forma sistêmica visando garantir a segurança pública mediante a manutenção da ordem pública com a finalidade de proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e privados, coibindo os ilícitos penais e as infrações administrativas. Prestar a defesa civil por meio de atividades de socorro e assistência em casos de calamidades públicas, sinistros e outros flagelos e promover a integração social com a finalidade de prevenir a violência e a criminalidade. O artigo 136, por sua vez, indica como órgãos responsáveis pela segurança pública a polícia civil, a polícia militar e o corpo bombeiro militar, todos subordinados ao governador do Estado e com atribuições específicas definidas no texto magno e pormenorizadas na legislação infraconstitucional pertinente. A Constituição da República, por sua vez, em seu artigo 144, dispõe que a segurança pública constitui dever do Estado e direito e responsabilidade de todos sendo exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Como se vê, a ordem constitucional vigente assegura ao Estado o dever, poder de atuar na seara da segurança pública e adotar as medidas legislativas e administrativas necessárias para a proteção da vida das pessoas estando o projeto em tela em consonância com os dispositivos citados. À vista do exposto, não vislumbramos óbice jurídico à matéria, cabendo ressaltar que outros aspectos da proposição atinentes ao mérito deverão ser analisados na comissão competente. Por fim, no final do parecer, apresentamos substitutivo ao projeto com o fito de aprimorá-lo, tratando a proposição também da prevenção e da mitigação dos efeitos de acidentes e atos violentos nas escolas da rede pública do ensino do Estado. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 993 de 2019, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. estabelece os princípios e diretrizes para as ações do Estado voltadas para a proteção e defesa civil, prevenção e mitigação dos efeitos de acidentes e atos violentos nas escolas da rede pública do ensino do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, as ações do Estado voltadas para a proteção e defesa civil, prevenção e mitigação dos efeitos de acidentes e atos violentos nas escolas da rede pública do ensino de Estado atenderão ao disposto nessa lei. Artigo 2º, a implementação das ações a que se refere o artigo 1º observará os seguintes princípios e diretrizes. 1, o desenvolvimento de metodologias de treinamento que incentivem a participação dos alunos. 2, o incentivo à realização de palestras ou debates para divulgar informações a respeito das ações de proteção e defesa civil, prevenção e mitigação dos efeitos de acidentes e atos violentos. 3, o desenvolvimento periódico de exercícios simulados para aplicação prática de procedimentos aprendidos pelo público-alvo. 4, a implementação de medidas preventivas de segurança contra desastres em escolas situadas em áreas de risco. 5, o incentivo à formação de brigadas de emergência e de equipes de monitores para auxílio especializado no caso de situações de risco real de desastre, acidentes e atos violentos no ambiente escolar. 6, a busca de cooperação intersetorial com órgãos e entidades da administração pública, entidades privadas sem fins lucrativos ou voluntários, de forma a promover o aproveitamento dos recursos humanos especializados e a otimizar os custos das atividades. 7, a promoção da continuidade das ações e proteção de defesa civil, prevenção e acidentes e atos violentos. Artigo 3, as ações do Estado a que se refere o artigo 1, terão os seguintes objetivos. 1, o incentivo à criação de campanhas educativas sobre as ações de proteção e defesa civil, prevenção e mitigação dos efeitos de acidentes e atos violentos. 2, o desenvolvimento de ações de capacitação e treinamento de alunos e profissionais da educação em procedimentos de prevenção e de emergência em casos de ocorrência de desastres, acidentes e atos violentos. 3, a conscientização dos membros da comunidade escolar acerca da importância dos temas relacionados com a percepção de risco e as formas de prevenção no ambiente escolar e doméstico e outros locais considerados vulneráveis. Artigo 4º, aliás, inciso 4º, artigo 3º, a articulação entre os sistemas municipais e estadual de ensino e a coordenadoria estadual de defesa civil na implementação das ações de proteção e defesa civil. 5º, a articulação entre os sistemas municipais e estadual de ensino e a polícia militar e o corpo de bombeiro militar de Minas Gerais na implementação das ações de prevenção e mitigação dos efeitos de acidentes e atos violentos. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão agora em votação. Como vota a deputada Celise? Eu voto sim, presidente. Deputado Guilherme, como vota? Voto com a relatora, presidente. Deputado Charles? Voto sim, presidente. Deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis, como vota? Deputado Zé Reis. Deputado Zé Reis. presidente. Perfeitamente. Deputado Bruno, como vota? Voto sim, senhor presidente. Perfeitamente. Dalmo Ribeiro também acompanha o relator. Aprovada a matéria. Vamos agora ao projeto 1368, deputado Beatriz Serqueira. Altera a lei 15463 de 3 de dezembro de 2005, que institui as carreiras do grupo de atividades da educação superior do Poder Executivo, Sendo relatora do deputado Zé Reis da Viola. Consulto se vossa excelência tem condições de emitir o parecido. Presidente, vai ser necessária a apresentação de um requerimento? Perfeitamente. Com a palavra vossa excelência. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputada que este subscreve na condição de relatora do projeto de lei 1368, 2019, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que altera a lei 15463 de 13 de janeiro de 2005, que institui as carreiras do grupo de atividades de educação superior do Poder Executivo, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Educação para que informe sobre a situação a que alude o projeto de lei em análise. É o nosso requerimento, presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Como voto, o deputado Charles... Voto sim, presidente. Como vota o deputado Ana Paula... Voto sim, presidente. O deputado Guilherme, como vota... Voto sim, presidente. O deputado Zé Reis, como vota o requerimento... De acordo, presidente. O deputado Bruno, como vota... Voto sim, senhor presidente. O deputado Celise, como vota... Voto sim, presidente. Também voto sim, acompanho a relatora requerente do requerimento de diligência. Vamos agora ao projeto 2063, do deputado Carlos Henrique, que dispõe sobre uso obrigatório de coletes salvavidas e por lagos, lagoas, rios e riachos, represas e cachoeiras. Relator, deputado Charles Santos. Consulto-se, vossa excelência, está em condição de emitir o parecer. Em condição, senhor presidente. A palavra, vossa excelência. A proposição em exame pretende promover a segurança dos frequentadores de lagos, lagoas, rios, riachos, represas e cachoeiras, tornando obrigatório o uso de coletes salvavidas nesses locais. A primeira vista trata-se mesmo de um problema de segurança pública, pelo que o Estado teria competência legislativa na matéria, conforme a cláusula da competência residual do parágrafo primeiro do artigo 25 da Constituição da República. Outro sim, não vislumbramos óbice a iniciativa parlamentar em exame, que não trata de matéria de iniciativa privativa, fundamentando-se no artigo 65 da Constituição Estadual. Observamos, porém, que a extensão da obrigação para tripulantes e passageiros de meios de transporte aquático importaria na disciplina de matéria de trânsito e transporte, que é de competência legislativa privativa da União, de acordo com o artigo 22, inciso 11 da Carta Federal. Ressaltamos, enfim, que a proposição não seria compatível com o princípio da razoabilidade, Constituição Estadual, artigo 13, na medida em que o Estado não teria condição de fiscalizar o cumprimento da norma que se pretende estabelecer. Entendemos, então, que uma medida alternativa possível para se enfrentar ou prevenir o problema objetivado seria a promoção da informação sobre riscos de afogamento em lagos, lagoas, rios, riachos, represas e cachoeiras, mediante a fixação de placas nesses locais. Amparados, assim, em precedentes desta comissão, confiram-se, por exemplo, os pareceres emitidos sobre os projetos de lei, números 480 de 2019, 481 de 2019 e 1418 de 2020. Apresentamos propostas de substitutivo ao projeto em exame para determinar a fixação de placa nas proximidades de lago, lagoa, rio, riacho, represa e cachoeira, frequentado por urbanistas, para alertar sobre o risco de afogamento nesses locais, bem como recomendar a utilização de colete salva-vidas. Em face do exposto, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2063 de 2020, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 determina a fixação de placa nas proximidades de lago, lagoa, rio, riacho, represa e cachoeira para alertar sobre o risco de afogamento e recomendar a utilização de colete e salva-vidas. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 é obrigatório a fixação de placa nas proximidades de lago, lagoa, rio, riacho, represa e cachoeira frequentados por urbanistas para alertar sobre o risco de afogamento no local e recomendar a utilização de colete salva-vidas. Artigo 2 esta lei entra em vigor 120 dias após a data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Senhor presidente. Para discutir o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, gostaria de parabenizar o colega Charles Santos pelo excelente parecer. Eu tinha feito alguns apontamentos questionando a constitucionalidade de algumas disposições do projeto que foram sanadas. em vosso substitutivo, especialmente a questão de responsabilização civil e criminal prevista no artigo 4 do texto original, que me parece escaparia a competência dessa Assembleia limitada nas competências estaduais, tratar de matérias de direito civil ou de direito penal, competências privativas da União. Mas eu queria, além disso, fazer uma consideração sobre alguns efeitos que às vezes a gente, na melhor das intenções, acaba proporcionando como efeitos colaterais adversos para a população. Aqui tinha a disposição de que para a pessoa frequentar um meio de transporte fluvial tem necessidade do culete. Matéria de transporte, perfeito, parecer de vossa excelência. Mas tinha também a previsão de que para frequentadores de lagoas, lagos, rios, represas e etc., sob jurisdição do Estado, seria obrigatório o uso de culetes sob pena de responsabilização criminal da gente. E um culete desses, que eu fiz questão de consultar, custa mais de R$ 70,00. Mais que o valor do Bolsa Família. O que basicamente o projeto poderia ter como consequência é proibir que pessoas pobres, que dependem do Bolsa Família para pôr comida dentro de casa, pudessem ter o lazer gratuito que possuem hoje de frequentar um rio, de frequentar um lago, de frequentar uma represa, do contrário, poderiam ser responsabilizadas criminalmente e estar sujeitas à multa de até 100 ufengues. Seria excludente para essa população que depende de um lazer gratuito para poder ter maior qualidade de vida. E a gente tem na Constituição a previsão de que o lazer é um dos componentes fundamentais da vida e da dignidade humana. Então, eu entendo a boa intenção dessa preocupação com a segurança das pessoas, é claro, mas me parece muito mais pertinente, e aqui já avançando muito no mérito, muito mais pertinente a maneira proposta por vossa excelência de tratar de conscientização da população do que em vedar que as pessoas possam utilizar um meio de lazer se não estiverem com um culete que custa mais do que o valor de um bolsa-família. Seria inacessível para milhares de brasileiros, milhões, se analisarmos em um cenário mais amplo, nacional, e não apenas de Minas Gerais. e isso seria, a meu ver, muito triste, privar essas pessoas do lazer, ainda que com a melhor das intenções, e ficou perfeito o substitutivo de vossa excelência, tratando mais de conscientização do que em vedação de acesso para essas pessoas, especialmente pensando nas mais pobres que dependem desse lazer gratuito para aumentar essa qualidade de vida. Muito obrigado, vossa excelência. Continua em discussão. Encerra essa discussão, vamos agora em votação. Como vota o deputado Silício Laviola? Eu acompanho o relator, presidente, voto sim. Como vota o deputado Guilherme? Com meus parabéns, Charles, voto sim. Como vota o deputado Ana Paula? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Charles, relator? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Zé Reis? De acordo com o parecer, presidente. Deputado Bruno, como vota? Voto sim, senhor presidente. Perfeitamente. Também acompanho o ilustre relator. Aprovada a matéria. Vamos agora ao projeto 2084 de autoria do deputado Noraldino Júnior. que autoriza o poder executivo a utilizar recursos da saúde pública para promoção de programas de esterilização animal. Relator e deputada Celise Naviola. Consulto se vossa excelência está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra vossa excelência, agradeço. A proposição sob exame objetivo é autorizar o poder executivo a utilizar recursos exclusivos da saúde pública estadual para promoção de programas gratuitos de esterilização animal da fauna doméstica mineira. Não vislumbramos óbvio se a iniciativa parlamentar de acordo com a discussão dos artigos 65 e 66 da Constituição do Estado. Além disso, segundo o artigo 24 da Constituição da República, fauna, conservação da natureza e proteção do meio ambiente e da saúde são matérias de competência legislativa concorrente. Observamos que a legislação estadual em vigor estabelece que o controle da população animal é matéria de predominante interesse local conforme o artigo 40 da Lei 13.317 de 1999 que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais. Entretanto, o Estado detém a prerrogativa de estabelecer normas gerais para os municípios em matéria de competência legislativa concorrente conforme interpretação conjugada dos já mencionados artigos 24 e 30 da Constituição Federal. Cumpre ressaltar que a proposição nos termos em que se apresenta necessita de correções. Primeiro, porque refere-se à medida de natureza autorizativa e, portanto, inocua. E, caso seja alterada tal natureza para que se estabeleça um comando, o projeto incorrerá em vício de inconstitucionalidade em decorrência da violação do princípio da separação dos poderes ao pretender criar obrigação para o Poder Executivo. Ademais, o projeto pretende vincular recursos da Seguridade Social a programa não vinculado diretamente à saúde, em ofensa aos artigos 194 e 198, parágrafo 1º da Constituição Federal. E, ainda, que abordamos a matéria nos moldes de justificação do projeto sob o prisma do controle da propagação de zoonoses de relevância para a saúde pública, incorreríamos em constitucionalidade diante da previsão da utilização de recursos em programas sem apresentação de estimativa de impacto financeiro e orçamentário. Todavia, é possível estabelecer uma diretriz para a atuação estatal na política de proteção e controle populacional de animais da fauna doméstica mineira. Com esse propósito, a fim de corrigir os vícios de inconstitucionalidade presentes no projeto e em atenção ao princípio da consolidação das leis, apresentamos o substitutivo a seguir para acrescentar dispositivo à Lei 21.970 de 2016 que dispõe sobre a proteção, a identificação e o controle populacional de cães e gatos. Em face do exposto, construímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 acrescenta o artigo 1º A à Lei 21.970 de 15 de janeiro de 2016 que dispõe sobre a proteção, a identificação e o controle populacional de cães e gatos. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1. A Lei número 21.970 de 2016 fica acrescida do seguinte artigo 1º A. Artigo 1º A. O Estado estimulará a promoção de ações gratuitas de esterilização animal da fauna doméstica mineira para fins de controle populacional. Parágrafo único. Poderão ser beneficiados pelas ações gratuitas de esterilização os animais em situação de rua os comunitários nos termos da legislação vingente e os tutelados por particulares de baixa renda nos termos da lei. Artigo 2º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Em discussão o parecer encerra-se a discussão. Vamos agora em votação. Como vota o deputado Charles Santos? Voto sim, senhor presidente. Deputada Ana Paula, como vota? Voto sim, presidente. Deputado Guilherme? Acompanhe a relatora, presidente. Deputado Celise? Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis? Acompanhe a relatora, presidente. Deputado Bruno Enger? Voto sim, senhor presidente. Dalmo Ribeiro também acompanha o relator. Aprovada a proposição. Temos agora o projeto de autoria do deputado Betão. Projeto 2.124, dispõe sobre a criação de passe livre para acesso e navegação na internet do Estado. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulte-se, vossa excelência, está em condições de emitir o parecer. Estou, senhor presidente. Vou tentar fazê-lo com a máscara aqui, se não embaçar os óculos. Com a palavra, vossa excelência. Aparecer para o primeiro turno do projeto Lei nº 2.124, de 2020, de autoria do deputado Betão, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a criação de passe livre para acesso e navegação na internet no Estado, melhorias na infraestrutura de transmissão de dados e da outras providências. A proposição em epígrafe pretende criar o passe livre para acesso e navegação à internet, passe livre à internet do estudante, de forma que os pagadores de impostos mineiros arquem com o acesso à internet dos estudantes regularmente matriculados na educação básica e superior das redes pública e privada no Estado de Minas Gerais, com volume mínimo de dados de 6 GB mensais. Além da criação dessa obrigação de custeio público do acesso à internet dos estudantes, qualquer que seja a faixa de renda deles ou de suas famílias, o projeto prevê uma série de autorizações e diretrizes dirigidas ao Poder Executivo para a implementação do referido passe livre à internet do estudante. Analisaremos a proposição considerando, um, se ela se enquadra entre as competências legislativas do Estado, dois, se ela consiste em matéria aberta à iniciativa parlamentar e três, no mérito, se ela está de acordo com a Constituição Federal e com a Constituição do Estado de Minas Gerais. A análise da competência demanda que identifiquemos antes qual a matéria que está sendo objeto de legislação. Uma leitura atenta do projeto nos permite notar que, apesar do público-alvo da política pública que ele pretende criar, serem estudantes, a matéria não trata de educação. Diferentemente do aplicativo fornecido pelo Governo do Estado para os estudantes da rede pública, que permite o uso de dados custeados com recursos públicos apenas para os conteúdos nele disponibilizados, os dados constantes do passe livre à internet do estudante que o presente projeto pretende criar não são vinculados a atividades educacionais ou pedagógicas. Os dados poderiam ser usados pelos estudantes tanto para acesso a conteúdo educacional quanto para jogos online, acesso a redes sociais, pornografia ou qualquer outro conteúdo. A matéria, portanto, é mais adequadamente enquadrada como uma política de assistência social, utilizando recursos de toda a coletividade para custear um bem ou serviço para um público específico. O Estado possui competência para criar e regular políticas de assistência social próprias conforme disposto na Constituição Federal em seu artigo 25, parágrafo 1º, que concede aos Estados a competência residual para legislar sobre tudo aquilo que não lhes é vedado. E 194, parágrafo único, que ao tratar da organização da Seguridade Social, da qual a assistência social é um dos ramos, faz menção a poder público de forma geral e não a União, Estados ou Municípios especificamente. Quanto à iniciativa, o artigo 66 da Constituição do Estado de Minas Gerais estabelece quais matérias são de iniciativa privativa da mesa da Assembleia, do Tribunal de Contas por seu presidente, do governador do Estado, do Tribunal de Justiça por seu presidente ou do Procurador-Geral de Justiça. Nessas matérias, a iniciativa de parlamentares é inconstitucional. Criação de programas de assistência social não se enquadra entre essas matérias de iniciativa vedada a parlamentares, pelo que não há vício de iniciativa no presente projeto de lei. Passemos, então, à análise de constitucionalidade do mérito. O artigo 203 da Constituição Federal estabelece regras para a assistência social prestada pelo poder público em todo o país. E o artigo 193 da Constituição do Estado de Minas Gerais define os limites das políticas públicas no âmbito de nosso Estado. Tanto o artigo 203 da Constituição Federal quanto ao artigo 193 da Constituição Mineira são claros em delimitar a assistência social a quem dela necessitar. O presente projeto de lei cria um benefício para estudantes em geral, incluindo-os da rede privada, independentemente de renda do próprio estudante ou de sua família, não vinculado a atividades educacionais e sem prever critérios que delimitem sua abrangência aos estudantes carentes ou cujas famílias não disponham de meios para custear o acesso à internet por conta própria. Ao fazê-lo, viola o disposto nos artigos 203 da Constituição Federal e 193 da Constituição do Estado. Mais grave, ao fazê-lo, consome recursos públicos que são finitos e deixarão de ser destinados para outras áreas e políticas públicas, incluindo projetos que são especificamente destinados à educação ou à população mais pobre. O custeio de internet para os filhos das famílias mais ricas do Estado pode, assim, prejudicar o pagamento em dias dos salários dos professores da rede pública ou o pagamento ou ampliação de programas como renda mínima, voltado para famílias cuja renda per capita seja inferior a R$ 90. E, considerando que o projeto não prevê distribuição de aparelhos para acesso à internet, o mais provável é que fiquem privados de usufruir do benefício os estudantes oriundos de famílias sem condições econômicas de prover, por conta própria, um computador doméstico ou um smartphone para seus filhos. Ou seja, é possível que fiquem excluídos justamente os estudantes mais pobres e que sejam beneficiados em maior proporção justamente os mais ricos. Ainda que não intencionalmente, a política pública estabelecida no presente projeto é concentradora de renda, na medida em que um retira dinheiro dos impostos pagos por toda a população, incluindo os mais pobres, na medida em que há incidência de ICMS sobre alimentos, medicamentos, energia elétrica e transportes para custear algo cujos maiores beneficiários, proporcionalmente ao seu número, serão os filhos das famílias mais ricas que possuem meios de prover um smartphone para cada um de seus estudantes. E dois, compete em recursos e pode retirar financiamento de outras políticas públicas, cujos destinatários principais são justamente os mais carentes. Essa característica faz com que contrarie o disposto no artigo 3º, inciso 3, da Constituição Federal. Além disso, o projeto que cria o passe livre à internet do estudante, em lugar de somente autorizar sua implementação, acaba por criar uma ação governamental que acarreta aumento da despesa pública. O artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias estabelece que a proposição legislativa que cria ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada de estimativa do seu impacto orçamentário financeiro. Por seu turno, o artigo 16, a lei complementar 101 de 2000, lei de responsabilidade fiscal, estabelece que a criação e expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de um, estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor nos dois subsequentes e dois, declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. O presente projeto deixou de vir acompanhado de quaisquer dessas estimativas ou declarações, violando, portanto, o ADCT e a LRF. Em face do exposto, concluímos pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade do projeto de lei número 2.124 de 2020. Isso é o nosso parecer, seu presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão, encerre essa discussão em votação ou parecer. Como vota o deputado Charles Santos? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Celise da Viola? Eu voto sim, presidente. Acompanho o relator. Como vota o deputado Zé Reis? Acompanho o relator. Como vota o deputado Bruno Enger? Acompanho o relator, senhor presidente. Como vota o deputado Ana Paula? Presidente, eu vou acompanhar o relator considerando a especificidade da nossa comissão, juridicidade, constitucionalidade e legalidade, porque no mérito eu tenho algumas questões que poderiam ser discutidas na outra comissão. Mas nesse específico da nossa comissão, eu voto e sigo o relator. Muito bem. Como vota o deputado Guilherme? Eu voto sim, senhor presidente. Também acompanho o relator. Aprovado o parecer. Vamos prosseguindo o projeto 2226 do deputado Oswaldo Lopes, que autoriza o poder executivo do ar ao município de Craude e Imóvel que especifica relator, deputado Charles Santos, consulta se vossa excelência está em condições de emitir o parecer. Senhor presidente, vou apresentar um requerimento? Uma palavra, vossa excelência. Estou apresentando então aqui, senhor presidente, um requerimento para que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo com o objetivo de que informe a esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Deputada Celise, como vota o requerimento? Eu voto sim, presidente. Deputada Ana Paula, como vota? Voto sim, presidente. Deputado Guilherme, como vota? Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Reis, como vota? Voto a favor, deputado Bruno, como vota? Voto sim, senhor presidente. Deputado Charles, já falei. Deputado Charles, como vota? Voto sim, presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Aprovado o requerimento proposto por vossa excelência. Temos agora o projeto da deputada Laura Serrano. Projeto 2233, regulamento da instalação de comitês de prevenção de solução de disputas de contratos continuados na administração direta e indireta, inclusive as empresas públicas, sociedades de economia mista no Estado. sou relator da matéria, estou pronto a emitir o parecer. A proposição em exame pretende disciplinar a utilização de comitês de prevenção e solução de disputas e contratos na administração pública do Estado de Minas Gerais. Na justificação autora destaca a instituição dos chamados disputas-bordes no âmbito de administração pública. Ressalta a propósito de constância da proposta com as preocupações contemporâneas relativas à segurança e eficiência na publicação de direitos públicos, bem assim como parâmetros internacionais de boas práticas de administração. Trata-se mesmo da matéria de direito administrativo pelo que a competência legislativa do Estado no caso decorre da sua própria autonomia constitucional Constituição da República artigo 18 e 25. Outro se não vislumbramos óbvio para a iniciativa parlamentar em exame que não trata de matéria de iniciativa privativa desde que não importa a criação de órgão público do Estado e geração de despesas. Enfim não detectamos obstáculo de ordem jurídica à tramitação do projeto nesta Casa embora seja possível discutir além da necessidade de ajuste de ordem formal no texto sem instituições do comitê em questões depende de autorização legislativa. Enfim não podemos desconsiderar a proposição mais sintética deixaria maior margem de regulamentação para a administração pública além de afastar possíveis questionamentos relativos à interferência na gestão de contratos administrativos. No mesmo sentido porém a discussão parece mais adequada para a comissão de mérito. Assim sendo queremos parabenizar a autora do projeto aqui presente e em fácil disposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2233. Este é o nosso parecer nessa norma jurídica que com certeza será muito importante para o estado de Minas Gerais. Vamos colocar em discussão o parecer para discutir a autora do projeto deputada Laura Serrano. Obrigada presidente deputado Dalmo agradeço também cumprimento a todos os deputados presentes aqui e também participando de forma virtual dessa comissão. Eu queria só trazer alguns pontos de destaque importantes desse projeto. Primeiro que essa os chamados dispute boards que são esses comitês de avaliação eles são considerados uma boa prática internacional inclusive pelo Banco Mundial já aplicado em vários países mesmo aqui no Brasil a gente tem uma série de exemplos que tem mostrado resultado efetivo eles servem para a resolução de conflitos de uma forma mais efetiva inclusive evitando a judicialização de conflitos em contratos entre poder público e o particular de forma que você consiga também um acompanhamento por parte de um comitê de especialistas técnicos para avaliarem todo esse procedimento então no final das contas quem ganha com essa nova modalidade é a população que vai poder ter o benefício de que esses eventuais conflitos e litígios que venham a ocorrer entre poder público e particular possam ser resolvidos de uma forma mais célere mais eficiente e sempre pensando no bem estar e no que é mais benéfico para a população do estado obrigada seu presidente muito obrigado vossa excelência continua em discussão o parecer encerra essa discussão vamos agora em votação quero ouvir como vota a deputada Celise Laviola eu voto sim presidente deputado Guilherme como vota seu presidente com os parabéns à autora da proposição voto sim com muita alegria deputada Ana Paula como vota voto sim presidente deputado Charles como vota voto sim presidente deputado Zé Reis como vota muito bem deputado Bruno Henrique como vota voto sim seu presidente deputado Dalmo Ribeiro vota sim também mais uma vez parabéns deputada Laura Serena de trazer com certeza esse instrumento muito importante para o estado de Minas Gerais é para mim como relator da matéria que aprofundei e vi que realmente procura sempre motivo da transparência e a participação efetiva de questões de estado questões privadas de sociedades estabelecendo os conflitos tão importantes no mundo que vivemos parabéns a vossa excelência está portanto aprovada a proposição senhor presidente pela ordem eu só gostaria só queria agradecer mais uma vez a todos os deputados da comissão agradecer ao deputado Dalmo presidente dessa comissão e a cada um dos votos sim muito obrigada pela compreensão da relevância desse projeto para Minas muito obrigada muito obrigado vossa excelência passamos aqui agora discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário a presidência retira de pauta o projeto de lei 5099-2012 por ausência de pressuposto regimental passamos aqui agora ao projeto de lei ao próximo projeto de nossa autoria eu solicito e lúcio deputado Zé Reis que possa dar continuidade a esta nossa eu quero passar ao deputado Zé Reis a possibilidade de dar continuidade a chamada do nosso projeto e que vossa excelência também é relator passa a presidência a vossa excelência se possível muito obrigado presidente Dalmo o projeto de lei número 912 de 2019 declara de cidade pública a comunidade Sol da Vereira o sede do município de Roi-Lende que autoriza o estado do Guilherme Silva na oportunidade também sou relator desse projeto de lei e também passarei a relatar conforme o que eu escrevi relator ao projeto 23 de 1912 de 2019 que autoriza declara de cidade pública a comunidade solveridade na sede do município de Roi-Lende a oportunidade como relator desse projeto de lei encaminharei a proposição ao autor para solicitar o presidente da entidade o embrú de novo acertar declarando a unidade de seus atuais diretores em atendimento ao discurso na lei 12 de 1972 de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública nesta oportunidade coloco o referimento coloco o referimento apresentado em votação aos senhores deputados e deputadas aqui presentes como vota o deputado voto sim como vota a deputada feliz da viola voto sim presidente como vota o deputado do ano ele voto sim senhor presidente como vota o presidente que é o tudo do projeto da honra ele voto sim presidente como vota o deputado da honra voto sim presidente como vota a deputada Ana Paula Crescina voto sim presidente portanto aprovado o deputado da honra devolve a presidência devolvo a presidência ao deputado da honra de lei muito obrigado presidente Zé Reis agradeço profundamente como relator dessa matéria também e como presidente da chamada desse nosso projeto vamos agora ao projeto 1154 declara de utilidade pública estação nacional de clínicos veterinários de pequenos animais sendo de autoria do deputado Oswaldo Lopes sendo relator do deputado Celise Laviola com a palavra vossa excelência para emitir o seu parecer e consultando está apto a permitir em condições presidente a palavra vossa excelência projeto atende todos os requisitos previstos no artigo primeiro da lei 12.972 de 1998 que estabelece os critérios para a declaração de utilidade pública por esse motivo concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1154 2019 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão encerra essa discussão agora em votação como voto deputado Guilherme voto sim presidente deputada Ana Paula voto sim presidente deputado Charles voto sim presidente deputado Zé Reis voto sim deputado Bruno voto sim senhor presidente deputada Celise voto sim presidente Salmo Ribeiro também acompanha a relatura aprovada a matéria temos agora o projeto deputado Alencar da Silveira Júnior projeto 1582 decara utilidade pública estação bem-vincente atitude de mudar no sede município de Ubar relator deputado Bruno Engo consulta se vossa excelência está em condições de emitir o parecer se estiver pode ser feita de forma simplificada fique à vontade sim senhor presidente o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei 1582 2020 doutorio deputado Alencar Silveira Júnior declara de utilidade pública sensação beneficente atitude para mudar requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente de identidade a modificação do artigo 32 do seu estatuto a fim de evitar expressamente sem exceção a remuneração de seus dirigentes o envio de via ou cópia autenticada de seu estatuto construtivo com alteração solicitada registrado no cartório de registro civil de pessoas jurídicas e o envio de novo atestado de funcionamento afirmando que seus diretores atuais são idôneos em atendimento ao inciso 4º do artigo 1º da lei 2932 de 1998 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto por vossa excelência como vota o deputado se lisa o requerimento proposto pelo relator voto sim presidente deputado guilherme voto sim presidente deputada ana paula voto sim presidente deputado charles voto sim presidente deputado zé reis como vota deputado bruno enger voto sim senhor presidente dalmo também acompanha o relator aprovado o requerimento proposto por vossa excelência temos agora o projeto 2179 da deputada ana paula sequeira declara de utilidade pública instituto inassim com sede do município de belo horizonte relator deputado bruno enger consulta se vossa excelência está em condições de emitir o parecer instituto inassim projeto 2179 deputado bruno enger como relator voto sim senhor presidente não vossa excelência o relator da matéria gostaria de saber se está em condições de emitir o parecer sim senhor presidente peço perdão pela desatenção nada absolutamente mas vou ler o relatório precisamos apresentar o requerimento senhor presidente perfeitamente com a palavra vossa excelência de autoria da deputada ana paula sequeira proposição epígrafe visa declarar de utilidade pública ao instituto em 5 ou sede no município de belo horizonte perdão não é requerimento não é relatório falei bobagem o projeto de lei tem por finalidade declarar de utilidade pública ao instituto em 5 ou sede no município de belo horizonte os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declarados de utilidade pública são enunciados no artigo primeiro da lei de 1972 de 1998 e pelo exame da documentação todos os requisitos foram atendidos pelo aduzido concluído sua juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei de 1979 2020 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência em discussão ou parecer e encerra essa discussão em votação ou parecer de vossa excelência como voto o deputado Charles Santos voto sim senhor presidente deputado selize voto sim presidente deputado guilherme voto sim presidente deputada deve agradecer a autora do projeto deputado Ana Paula fique à vontade agradecer ao deputado Bruno Engler pela apreciação da matéria e sugestão de aprovação positivo a instituição Amar é Simples é um instituto que atende diversas pessoas do público vulnerável dentre eles eu quero destacar aqui a população em situação de rua dependentes químicos crianças em situação de risco e idosos e quero aqui cumprimentar também a todos esse importante instituto na pessoa do Jetson Jordão que é a pessoa que nos procurou e eu tenho certeza que Minas Gerais avançará no atendimento a essas pessoas que tanto precisam também da presença do Estado muito obrigada Bruna obrigada a todos vocês pela aprovação do projeto muito obrigado vossa excelência vamos chamar agora o projeto 2.195 da ilustre deputada selize da viola dado a nominação e o edifício destinado do Ministério Público do Estado ao município governador Valadares sou relator da matéria e data máxima vênia estamos aqui baixando diligência para que seja solicitado a autora e se careça o endereço do município onde se tue o edifício para sua respectiva designação e alteração quanto a Secretaria de Estado de Governo para que se manifeste quanto a importante solicitação da querida a autora do projeto com todo o respeito vamos colocar em votação o requerimento de diligência como voto deputado Charles voto sim senhor presidente deputado Ana Paula voto sim presidente deputado Guilherme voto sim presidente deputado Zé Reis de acordo presidente obrigado deputado Charles já votou deputado Bruno Enger voto sim senhor presidente deputado voto sim acompanhando aqui a nossa manifestação de diligência encerrado a nossa pauta teremos agora terceira fase para apresentação de requerimentos temos aqui um requerimento de nossa autoria que seja encaminhar cientíssimo senhor presidente da comissão de construção e justiça o deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhado ao tribunal de justiça tribunal de justiça pedimos de providência para que seja apreciado em especial atenção expediente anexo vou justificar o requerimento que se trata expediente lá na nossa região sul de Minas para que o próprio tribunal possa analisar a questão das comarcas de nossa região do sul de Minas esse é o nosso requerimento a ser encaminhado ao presidente do tribunal quero ouvir como vota a deputada Celise da Viola o nosso requerimento eu voto sim presidente obrigado deputado Guilherme sim presidente deputado Charles voto sim senhor presidente deputado Ana Paula voto sim presidente deputado Zé Reis se acordo obrigado deputado Bruno como vota o requerimento voto sim senhor presidente muito obrigado está aprovado o requerimento para ser remitido ao expediente ao presidente do tribunal de justiça assim sendo encerrada a nossa pauta colocamos aqui a palavra aos senhores parlamentares antes porém com muita rapidez eu gostaria de manifestar como sendo nossa última reunião a nossa imensa satisfação de ter presidido com todos vocês com todo carinho a presença de todos somente para ficar gravado estatisticamente deputado Guilherme entre 22 de setembro quando retomamos nossas reuniões e hoje 9 de dezembro apreciamos a expressão da marca de mais de 200 proposições sendo mais preciso 226 proposições nessas nove reuniões que realizamos tomando todo o cuidado dos sanitários contando sempre com os esforços de todos nossos membros vice-presidente Zé Reis a quem eu ia agradecer deputado Bruno Enga deputado Charles Santos deputado Ana Paula deputado Guilherme deputado Celise que sempre puderam estar conosco durante essa caminhada como iniciamos juntos estamos terminando juntos nesse último dia de nossa atividade nesse mesmo período pudemos analisar matérias importantíssimas do governo do estado do tribunal de justiça do tribunal de justiça militar do tribunal de contas de nossas partes parlamentares também que todos puderam trazer uma rica contribuição para a nossa comissão peço-lhes muitas desculpas a vocês membros queridos dessa comissão alguma falha de minha parte mas nós estamos vivendo essa preocupação tão grande de pandemia sei da dificuldade de todos mesmo de forma remota sempre puderam participar as nossas os nossos não digo convocações mas os nossos convites para que vocês pudessem estar conosco 226 proposições que trabalhamos então eu tenho absoluta certeza clareza que sou muito grato a vocês meus queridos companheiros e companheiras estar encerrando aqui com chave de ouro tantas e tantas proposições muitas maiores com discussões com debates mas sempre assim muito importante pareceres bem fundamentados e graças a participação de todos muitas normas jurídicas praticamente já estão dentro da constituição a exemplo hoje de três matérias importantes analisadas por nossa comissão quantas e tantas normas jurídicas também produzidas por esta comissão já praticamente já tem eficácia jurídica dentro do universo legal então a nossa comissão com certeza ela se esmerou trabalhou muito incansavelmente mesmo tendo essas dificuldades todas mas eu quero destacar a nossa imensa satisfação a nossa alegria minha gratidão pessoal a todos vocês que nunca deixaram de receber inclusive um projeto uma relatoria absolutamente sempre procurando colaborar contribuir para o andamento da nossa comissão quero fazer um agradecimento aqui meus assessores com autorização de vocês da Atavênia ao Léo ao João Vitor muito obrigado vocês puderam nos acompanhar aqui incansavelmente os nossos consultores nossos assessores que nos acompanharam a nossa TV Assembleia e sempre esteve conosco não é fácil durante esse período 226 proposições agora há pouco o nosso presidente Agostinho manifestava durante a promulgação das PECs a importância do Parlamento Mineiro a sua produção o seu trabalho mas eu refiro-me exclusivamente a nós a vossas excelências meus companheiros aí que graças a esses trabalhos nós conseguimos produzir matéria para tornar-se emenda à Constituição leis importantes também todas aqui debruçadas particularmente aí exaurida todo o trabalho incansável de vocês todos com os esforços familiares distanciamento mas nunca deixaram de estar aqui atendendo a nossa solicitação por essa razão eu quero render as minhas homenagens a todas e a todas na minha enorme gratidão já presidi várias oportunidades a Comissão de Constituição e Justiça mas eu devo dizer a vossas excelências do fundo do meu coração que nunca fiquei tão feliz tão alegre tão seguro tão participativo e agradecido pela presença de vossas excelências aqui comigo eu acho que quando iniciamos volto há dois anos quando nós falamos que a nossa comissão seria uma comissão propositiva e naquele café da manhã que reunimos no meu gabinete que eu tive o prazer imenso e falei que nós íamos trabalhar muito em conjunto e assim fizemos não tivemos uma divergência pessoal em nada as divergências são comuns de pareceres de discordância de não estar de acordo mas mesmo assim foi uma construção muito importante para que a gente pudesse chegar onde chegamos pois estamos um grande serviço ao parlamento eu quero render essas homenagens vocês postaram nós postamos uma página bonita na história do parlamento mineiro nesse período de pandemia eu deputado da selize posso dizer duvido duvido deputado guilherme alguma comissão de constituição e justiça de toda a federação ter produzido tanto tanto que nós produzimos então eu quero sair dessa sala aqui com dever cumprido buscando São Paulo após como combatemos um bom combate não pudemos atender a todos mas aqueles que nós não pudemos atender eu tenho certeza absoluta que serão atendidos mas nós pudemos sem dúvida alguma analisar os melhores conteúdos de dois anos que vossas excelências puderam caminhar conosco não tivemos nenhuma ação de inconstitucionalidade de parecer então isso sem dúvida alguma nos garante a nossa autonomia a nossa credibilidade o estudo de cada um sempre alicerçada pela nossa consultoria a quem quero agradecer muito e sempre esteve muito conosco em todos os nossos pareceres nos orientando nos dando uma segurança jurídica que todos precisam então por essa razão eu encerro aqui esse nosso nessa sessão legislativa não sabemos como vai acontecer na próxima legislatura no próximo ano mas aqui fizemos estamos aí muito felizes dessa participação 226 proposições analisadas por sete pessoas sete homens duas mulheres que acima de tudo arregaçaram as mangas não mediram esforços e enfrentaram corajosamente grandes pareceres é isso que vale a pena o encantamento da política é isso que nos dá força nos dá credibilidade muitas vezes pareceres aí que não agrada mas nós somos e com certeza cumprimos o nosso papel então por essa razão em virtude de ser o nosso último encontro eu quero apertar a mão de todos vocês desejar um feliz natal suas famílias seus filhos que Deus possa nos abençoar ao natal ano que vem e boas festas que possamos com certeza prestar os serviços a minas gerais ao parlamento mineiro como temos prestado de forma altiva responsável e acima de tudo com maior absoluta transparência de cada parecer é isso que vale a pena o parlamento mineiro e essa comissão sem dúvida alguma com 226 proposições é difícil qualquer outra comissão de construção do país ter chegado esse número de matérias importantíssimas por todos o órgão federal o governador o tribunal de justiça o tribunal de justiça militar todos aqueles que puderam vir pedir inclusive aqui o parecer conseguiu todos conseguiram com certeza ter um parecer de cada um dos senhores muitíssimo obrigado a todos que Deus nos abençoe e vamos seguir em paz muito obrigado mais uma vez nesse momento feliz que estamos encerrando essa atividade aqui de nossa comissão muitíssimo e finalmente peço perdão desculpas de alguma de alguma coisa alguma falha minha vocês sabem como é tão difícil mesmo mas mesmo assim da pandemia fiz questão de sair lá de Orofino para estar aqui presidindo a reunião nunca deixei de estar presente com vocês mesmo remotamente mas muito presencialmente que eu tenho certeza vocês tiveram durante todo o tempo reuniões de quatro de cinco de seis horas como agora quatro horas cinco horas nunca reclamaram para nada é isso que realmente eu fico muitíssimo agradecido por tudo muito obrigado que Deus abençoe a todos deputado Guilherme seu presente eu queria antes de mais nada salientar meu enorme orgulho de ser parte dessa comissão ser liderado por vossa excelência e gostaria de agradecer a todos os colegas que estiveram presentes assíduos em todas as nossas reuniões presencialmente quando possível de forma remota quando a presença não foi possível aqui nessa sala de comissão queria agradecer também a nossa consultoria com uma produtividade maravilhosa e também as equipes dos gabinetes que acabaram criando uma sintonia muito boa entre todos eles uma troca de informação saudável que permite a gente ter essa produção que vai muito além dos 226 que são só do período de setembro até hoje eu tenho certeza que essa comissão analisou mais de 1500 projetos certeza disso desde o início dessa legislatura quando ela foi formada e a gente começou a trabalhar e trabalhar com afinco e isso é muito importante porque sendo ela a porta de entrada para qualquer projeto no parlamento a nossa produtividade ainda que consumindo um tempo gigantesco do mandato de cada um eu tenho certeza eu faço questão de analisar cada uma das proposições que a gente discute e vota aqui isso consome um tempo gigantesco mas isso é o que permite também as outras comissões poderem funcionar e debater matérias entrando no mérito e participando a sociedade e fazendo com que a gente tenha um parlamento produtivo um parlamento que entregue respostas à sociedade daquilo que a sociedade precisa e seu presidente eu não tenho dúvida que toda essa produtividade vem do tom da sua liderança a gente tem uma comissão composta basicamente por novatos a gente tem sempre que lembrar isso e foi a sua liderança e o seu volume de trabalho que criou o tom dessa comissão que passou a ter o mesmo volume de trabalho de vossa excelência e passou a enxergar nessa liderança um objetivo para a gente sempre dialogar sempre discordar com respeito e sempre buscar a composição naquilo que possível eu acho muito interessante o destaque de que a gente não teve nenhuma ação de inconstitucionalidade em nenhum projeto que passou por essa comissão é um marco a ser comemorado por todos nós mas eu acho igualmente interessante que a gente tenha tido entre a gente divergências também nem todos os pareceres aprovados por unanimidade ainda assim uma relação muito respeitosa e saudável entre todos nós que permite até algo que não me parece tão comum no parlamento que é um parlamentar disponibilizar ao outro a minuta do parecer antes da leitura para que o outro possa analisar com calma e não a tentativa de vou surpreender fazer uma pegadinha ou coisa parecida no momento da comissão senhor presidente eu ficaria imensamente feliz pensando no parlamento mineiro e pensando na população de Minas Gerais que depende desse nosso trabalho se vossa excelência estivesse novamente aqui para os próximos dois anos a gente tem agora uma mudança uma possível mudança na composição dos blocos e das comissões para o próximo bienio eu acho que Minas Gerais seria muito a ganhar com a sua permanência nessa cadeira podendo ditar o tom desse trabalho para que a CCJ siga produtiva siga harmoniosa respeitosa e siga com um apuro técnico que faz com que nenhum projeto que por ela passa sofra a ação de inconstitucionalidade seria excelente para Minas Gerais e para todos aqueles que como eu estão aqui com um brilho no olho e com alegria de ter muito trabalho para fazer porque a gente está aqui é para servir e a gente tem um tempo muito curto para fazer a diferença na vida das pessoas e é com muito trabalho como o senhor faz com que essa comissão trabalhe que a gente tem a oportunidade de fazer essa diferença eu sou muito grato sou grato a todos da comissão adoraria vê-lo novamente nessa cadeira nos próximos dois anos adoraria que todos nós seguíssemos trabalhando juntos eu tenho gosto de ser membro dessa CCJ eu tenho muito orgulho da sua liderança parabéns muito obrigado vossa excelência vamos ouvir o deputado Ana Paula em seguida o deputado Zé Reis nosso vice-presidente presidente Dalmo primeiro dizer da minha satisfação de compor a CCJ e ouvi-lo aqui dizer desse breve relato da quantidade de projetos apreciados nesse momento difícil da pandemia e considerar também como o deputado Guilherme bem colocou aqui que esse é um recorte especificamente desse segundo semestre mas se a gente for avaliar todo o bienio nós vamos ver que a CCJ trouxe de fato uma colaboração indiscutível necessária e demonstrando toda a capacidade da Assembleia Legislativa de Minas Gerais de atuar conforme o nosso juramento que é cuidar dos mineiros e mineiras eu me senti muito acolhida aqui nessa comissão é uma comissão que é composta de cinco novatos então de fato o seu trabalho ele foi decisivo para que pudéssemos alcançar tamanho resultado não é fácil também para nós que estamos chegando agora na condição de legisladores tomar pé de toda essa construção das análises dos projetos e nós pudemos contar não só com o senhor também como uma equipe muito qualificada que é a equipe aqui da Assembleia Legislativa a equipe de assessoria assessoria técnica da consultoria que inclusive eu queria citar aqui nominalmente cada um dos consultores e consultoras mas como deputada não vou cometer agafo de fazer isso então vou cumprimentar a todos na pessoa da Michele Laranja que na verdade é um grupo de profissionais que tem que nos aturar muito não só a nós deputados e deputadas mas como também a nossa assessoria pedindo ali revisão de relatório acréscimo que se dispõe a ir no gabinete discutir demonstrando também toda a nossa busca por adequação dos projetos nós não desejamos aqui que nenhum projeto seja como se diz nos corredores ganhe pau nosso trabalho aqui para fazer com que a legislação seja adequada tudo isso presidente traz para mim um grande aprendizado para além da técnica legislativa a lida da política que é a arte do diálogo mas também a principal arte da escuta que a gente tem a capacidade de escutar segmentos representantes diversos grupos e pessoas na busca do que é melhor para o nosso estado eu quero aqui também aproveitar e fazer um agradecimento ao bloco democracia e luta que aqui nessa comissão eu represento sou a única deputada que representa o bloco democracia e luta um bloco que também confiou a mim essa tarefa de estar aqui nessa comissão me disseram no início que era uma tarefa muito árdua mas que de fato para mim foi decisivo também nessa minha chegada aqui no legislativo não posso deixar de agradecer a assessoria do meu gabinete queria destacar aqui a presença da Rafaela da Luciana e também do Pablo que nos ajudou em alguns momentos e parabenizar toda a equipe da TV Assembleia todos os jornalistas que sempre também estão conosco e dizer presidente que pouco tempo poucos dias depois de eu ter assumido o trabalho aqui na CCJ eu descobri a minha gestação e fui muito acolhida por vocês durante todo o primeiro semestre essa foi uma comissão inclusive que eu me dediquei bastante para que a gente para que eu pudesse deixar o período de licença maternidade com uma boa produção e eu não vou esquecer de vocês jamais quero registrar aqui claro ainda temos uma caminhada longa pela política vamos nos encontrar no segundo bienio em outras oportunidades mas eu me lembro como se fosse hoje no dia 20 de janeiro de 2019 era uma terça-feira nós iniciamos a nossa reunião aqui às 10 horas da manhã encerramos às 13h35 mais ou menos e a deputada já aqui quase vias de chegada do Manuel saiu daqui morrendo de fome quase desmaiando e passando um mal não sabia se era fome o que era como a gente tinha passado muito tempo e poucas horas depois menos de 5 horas depois eu descobri que era o Manuel que estava chegando chegou num dia de CCJ então vocês tem aí também essa presença na minha vida e a PEC também que alterou a constituição do estado garantindo as parlamentares do estado de Minas Gerais o direito à licença maternidade também passou aqui por essa comissão então assim queria agradecer a acolhida desejar para todos aqui um feliz natal um próspero ano novo que ano que vem a gente tem ainda muitas outras oportunidades de debater projetos juntos listei vários projetos aqui que eu queria citar mas vou economizar no tempo foram temáticas muito importantes e dizer que mesmo nos momentos mais conflituosos mais polêmicos como por exemplo no projeto da reforma da previdência dos servidores eu encontrei aqui em vocês muito respeito até para que eu pudesse discordar daquele projeto que estava sendo apresentado e isso sim é fazer política com P maiúsculo isso sim é construir perspectivas futuras positivas então muito obrigada parabéns presidente pela condição e na sua pessoa também eu saúdo aqui o presidente da Assembleia que nos permite enfim também um trabalho autônomo dentro da casa parabéns muito obrigado vossa excelência vamos ouvir o deputado Zé Reis posteriormente a deputada Celise da Viola com a palavra deputado Zé Reis presidente a palavra de ordem é mesmo gratidão gratidão pela oportunidade com os colegas o aprendizado de aprender um pouco do estilo de cada um gratidão de cada um e isso foi levarei para a minha levarei para a vida e da mesma forma se consultou para benizar pelo trabalho de condução dessa comissão de forma aguerrida de forma vindicada de forma missionária de forma a despertar a gente poder trabalhar ainda mais e também desafiar aquela história aquela vida boa que na verdade se desfota mostra que carece dedicação tem que suor tem que ter renúncia das horas de sono para poder fazer ela tocar para frente então parabéns e usando as palavras do senhor às vezes desculpe aos demais nobres aos assessores às vezes a gente é duro às vezes a gente está no calor da informação ou do relatório ou algum tipo ou da cobrança que o parlamento está em uso enfim o fato é que a experiência foi muito prazer e o proveitório a experiência foi muito moçosa dentro do parlamento das suas facetas já que vivemos político e outro no sertão nós chegamos para as nossas bases precisamos dar assistência ao nosso voto com o estilo de mandato e também temos que dar satisfação à sociedade da efetivação do mandato como um povo que é um outro estilo que é uma outra vida nossa dentro do parlamento dentro das comissões então ou seja como o senhor falou vamos terminar a cabeça erguida pelo trabalho do Estado mas aqui fica a minha homenagem a cada um de vocês fica a minha gratidão pela oportunidade de conviver de mundo e minha vida e pudermos o ano que vem redesenhar ontem à tarde estávamos com o Bruno em Brasília e ele falando da sua experiência que voltou da sua história e desejado o próximo ano enfim isso é muito bom é muito bom ouvir e saber que o trabalho foi feito que as coisas aconteceram que os frutos chegaram e Minas Gerais ganhou muito com o nosso trabalho e os 253 municípios florescerão frutos do nosso trabalho portanto parabéns a cada um membro parabéns a comissão de modo geral esse suporte técnico muitas vezes a gente diverge mas de forma muito sábia temos colocado enviado para boa lei boa técnica legislativa e isso mais uma vez só mesmo a minha gratidão pela oportunidade de apresentar e parabéns a cada um dos componentes pela dedicação de madrugada noite da venta discutindo os pareceres discutindo os rumos da nossa casa legislativa parabéns presidente pela condução mais uma vez dessa condição tão importante dessa casa conte comigo forte abraço muito obrigado vossa excelência nosso vice-presidente vamos ouvir o deputado Celise posteriormente o deputado Charles Santos deputado Celise presidente a nossa fala hoje também é de gratidão é de dizer da importância dessa comissão e da diferença que ela faz hoje na nossa casa legislativa eu comecei nessa comissão na verdade passando pela consultoria depois pelas comissões e agora como parlamentar então o que a gente viu uma evolução que a gente viu nesses dois anos sobre a presidência do senhor e com os colegas Ana Paula Bruno Charles Guilherme Zé Reis foi uma coisa assim extraordinária para essa comissão nós fizemos audiência pública isso não era é cabível não se pensava uma audiência pública nessa comissão nós fizemos audiências públicas importantes trouxemos aqui temas jurídicos importantes que precisavam ser discutidos para dar satisfação à população mineira então isso foi feito de uma forma séria um trabalho muito consciente que os membros dessa comissão realizaram daqui no próximo bienio eu penso como Guilherme espero que a presidência esteja também na mão do senhor para que a gente tenha essa união né esse companheirismo porque o companheirismo da CCJ tem sido modelo tem sido exemplo dentro do nosso parlamento hoje e nós com deputados tão jovens aqui na comissão fazendo um trabalho de tanta seriedade e de tanto respaldo dentro do parlamento parabéns presidente parabéns aos consultores parabéns à assessoria das comissões parabéns aos nossos assessores o João Vitor e o Léo aqui mas em nome eu cumprimento todos os assessores os deputados da nossa comissão em nome da minha Ronara que me acompanha aqui dizer da importância desse trabalho nosso presidente e da importância condução democrática mas responsável parabéns presidente muito obrigada por fazer parte desse momento muito obrigado vossa excelência vamos ouvir o deputado Charles Santos com uma honra presidente Dalmo ouvindo vossa excelência as palavras de vossa excelência me tocaram profundamente ouvindo o deputado Guilherme a deputada Ana o meu querido amigo Zé a Celise eu tenho certeza que o que nós vamos ouvir também do querido amigo Bruno a palavra que a gente está ouvindo aqui é gratidão nós tivemos um ano atípico um ano muito diferente para todo mundo para todos nós e a palavra que vem realmente é essa gratidão um ano que mudou a vida de todos nós e acho que o primeiro que nós temos que agradecer em tudo isso é a Deus porque o fato de chegarmos aqui ao final desse desse bienio com vida Ana Paula falou sobre o nascimento do Emanuel né e está lá com saúde e a gente podendo chegar aqui com conquistas né tendo a CCJ com bons resultados a CCJ podendo contribuir com o parlamento a CCJ podendo contribuir Guilherme com a população de Minas Gerais a CCJ também para mim e acredito para os meus colegas aqui contribuindo com aprendizado para mim muita coisa que na na assembleia foi novidade algumas já não são mais novidade outras serão então temos muito agradecer a Deus pela vida e pedindo a Deus que o próximo bienio seja de maiores contribuições para a população de Minas Gerais e que Deus continue nos guardando presidente que 2021 não seja de forma nenhuma de forma nenhuma de maneira nenhuma um 2020 2.0 que de fato de verdade 2021 seja um ano novo a gente tem aí um ano novo um ano diferente com certeza tudo que nós tivemos e vimos aqui deve-se muito também a liderança de vossa excelência vossa excelência quando nos pede perdão por alguma coisa nos pede desculpas por alguma coisa vossa excelência não tem necessidade disso não vossa excelência tem sido realmente um mestre para a gente tem sido aqui um 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 grande líder para todos nós então agradeço muito faço das das minhas palavras também a palavra que aliás faço das palavras do Guilherme as minhas palavras muito bom seria ter a vossa presença aqui nesse próximo bienio à frente da CCJ quero agradecer também a presença ao deputado Agostinho porque tem sido para nós também aqui na Assembleia um grande líder pela forma como ele tem conduzido todo o trabalho agradecer a consultoria da CCJ agradecer também a equipe técnica da TV Assembleia vocês têm brilhado vocês têm sido formidáveis e seria muito bom é claro estar sendo registrado aqui mas quem está aqui puder levar esse essa saudação esse agradecimento também seria muito bom quero agradecer a a minha assessoria também a doutora Fernanda doutor Fabiani ao bloco Minas tem história e dizer que a população de Minas Gerais com certeza poderá sempre contar com cada um desses deputados dessas deputadas que são guerreiros e guerreiras que estarão sempre à disposição produzindo cada vez mais a favor de Minas Gerais presidente Dalmo parabéns não só por sua liderança mas eu quero agradecer pela sua amizade também tá bom e sinto muito honrado em tê-lo como amigo obrigado muito obrigado vossa excelência parece-me que o deputado Bruno já deve ter se deslocado mas de qualquer maneira deputado Bruno ele já está ausente aqui mas fica aqui registrado também o nosso agradecimento a esse grande amigo parceiro que tanto participa de nossa comissão finalmente eu quero agradecer as manifestações mais uma vez quero comunicar também que iremos de imediato encaminhar o nosso presidente Agostinho o nosso relatório de toda a nossa comissão como também para tomar ciência do andamento finalizando hoje de nossas ações também vamos fazer o nosso agradecimento ao presidente da casa por sua parceria constante a sua preocupação com o andamento de nossa comissão foi muito importante essa sintonia presidente da casa nossa comissão porque nós sabemos que todas as matérias que chegam imediatamente a nossa comissão vai abraçar vai recepcionar então tenho certeza que o deputado Agostinho também de uma outra forma se sente-se muito acolhido de todas as manifestações que temos falado da pessoa dele da sua equipe da mesa diretora sempre conosco então assim sendo mais uma vez muitíssimo obrigado que Deus nos abençoe que nos proteja que nos guie sempre e a todos os nossos telespectadores da nossa TV Assembleia os nossos agradecimentos puderam participar conosco de tantas e tantas audiências públicas que nós pudemos fazer também durante essa caminhada e particularmente aqui na nossa comissão de constituição e justiça assim sendo está encerrada a nossa reunião determinando a laboratura dos trabalhos e convocando para o próximo ano fica aqui nossos agradecimentos e boa tarde a todos felicidades feliz natal que Deus nos abençoe obrigado a todos missão cumprida amém